Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos dar seguimento à obra Como Mentir com Estatísticas. O capítulo 1, que é denominado como A Mostra com Tendenciosidade Introduzida, diz que os números encantam. Se você está numa mesa com seus amigos e vocês estão debatendo sobre algum tema de interesse público, você falar de determinada estatística com muita propriedade, isso vai chamar atenção e vai te dar segurança para você manter seu argumento e até convencer seus amigos de que a sua opinião estava certa. Só que a gente tem que levar alguns pontos em consideração. Da onde saíram esses números? Já é importante frisar que para você saber se o número é verdadeiro ou não, eles vêm através das amostras representativas. E ainda assim, esses números podem ser apresentados de forma que traga falsas verdades ou só um lado da moeda. Muitas instituições, isso assim, diversos jornais, grandes revistas, programas de televisão, trazem amostras aleatórias. Então é por isso que nós devemos questionar, da onde saíram esses números. Bom, pessoal, a gente termina por aqui o capítulo 1. Te vejo nas próximas aulas. Um abraço e até mais!